E eu tomei aí, eles vão tomar mesmo, vão, porque eu botei a música baixinha da outra vez, eles acreiam no meu direito de vídeo, eu produzo vídeo, eu cheio de conteúdo, meu conteúdo, mesmo assim eles me tomam o direito do conteúdo. Então, tô nem aí pra tu, YouTube. Toma, eu tô cagando pra você. Eu não tô nem aí pro YouTube. Eu não gosto de vocês, eu não quero vocês, eu só uso porque vocês são os únicos. No dia que tiver alguma coisa igual, tão boa quanto, eu uso eles com o maior prazer, desde que eles não sejam tão filhas da puta como quem cria conteúdo como vocês são, entendeu? Aí isso aí é uma mensagem direta pro YouTube. Vai roubar direito de produção de material dos outros safados. Tem lei pra isso. Se a gente usa a música de alguém, a gente paga E-CAD. E-CAD é um pedacinho do que a gente gera. O bar paga um pouquinho da receita. Vocês tomam a receita do vídeo todo. Vocês são bando de safado, baba-ovo da indústria fonográfica. Dito isso, eu vou começar hoje o nosso Momento das Nerds. E é isso aí, galera. Star Wars, é lá em Fala em Ordem, já pode ser escutado no Spotify e no iTunes. É só vocês escutarem lá, composta pela banda de RU. Vocês podem escutar a música tema do jogo. A música tema se chama Sugã e Sena. E vocês já vão poder escutar ela lá. É isso aí, corre lá e escuta aí. Olha aí, Juju Smith-Schuster e o HyperX vão leiluar headsets. Na verdade, são R$19,00 feitos exclusivamente para se transformarem em dinheiro para a fundação do Juju. Ele está preparando... Não dá para não chamar de Juju. Ele está preparando aí esse leilão que começa agora domingo no eBay. E toda a renda vai para uma fundação chamada Juju Foundation. Não é isso? É isso mesmo. A Embracer Group e AB Cult Media compraram Voxler. É isso aí, eles compraram Voxler. Muita alegria para o mundo de muita gente, mas foi só brincadeira. Eu botei esse título assim mesmo, que é para muita gente bater o olho e achar... Ah, meu Deus, eles compraram Voxler. Não, não é o Voxler, é Voxler. Voxler é uma desenvolvedora de jogos que faz jogos no estilo Let's Sing, jogos cantados. Acabou a alegria para muita gente quando eles leram essa linha aqui, mas é isso aí. A Playstation vai oferecer prêmios exclusivos à comunidade. Basta você cumprir tarefas de comunidade, né? Que eles estão comemorando aí os 100 milhões de jogadores da PS4. E vocês vão chegar lá, cadastrar, amanhã, múltiplos jogos, vão poder jogar e tal. E vão concorrer a vários prêmios entre jogos, cartões e um troféu. Que é esse troféu bonitinho aqui que vai vir com a sua ID. A Roupons lançou uma ferramenta de match em HMM. A Buscadores Membros do Time é o nome da ferramenta. Ela vai buscar, você vai ter, a partir dela, como chamar pessoas para jogar no seu time. Você põe lá que você gosta de jogar nessa função, você fala inglês e português. E aí você espera a galera que chegar para jogar contigo, quiser jogar contigo. Vai jogar com você, obviamente, a meta é o legal. É só brincar, é só se divertir, é só ficar zoando mesmo. Ok? Essa é a ideia da ferramenta. FIFA 20 já vai começar a Comembol Libertadores e Sul-Americana. Já começa agora no dia 3 de março. Ou seja, passou o carnaval, deu aquela respirada e você já vai entrar na Comembol Libertadores e na Comembol Sul-Americana no FIFA 20. Samurai Shodan anuncia a chegada de Minanagikina. Eu não sei porque eu quero falar magikina. Maquigina ou maquinista ou qualquer outra coisa. Menos magikina. E é isso aí. Essa personagem já está no jogo a partir do DLC que começa agora no dia 26 de fevereiro. Black Desert terá cross-play entre Xbox One e PS4. É isso aí, galera. Mais uma conquista do Black Desert, trazendo nos dois consoles o cross-play. É, Black Desert tem poder pra fazer isso, hein? Então tá aí. Aqui embaixo tem um vídeo mostrando o que vai rolar. É só um teaserzinho. Mas é isso que eles estão prometendo aí pro pessoal a partir do dia 4 de março. Free Friday lançou uma campanha de busca de novos talentos de streamer. No sistema deles de streamer, chamado Boia. O Boia, que é o Boia. Quando acaba a partida, né? Quando só sobra um, ele ganha. Ou só sobra um time, ele ganha o Boia. E aí você vai ter aí. Vai distribuir até 50 mil diamantes para os novos talentos. O evento é válido até o dia 29 deste mês. A Nira. Baseline Games revela a data de lançamento do seu jogo Nira. Nira é um jogo de sobrevivência desse estúdio. Tem aqui o trailer pra você assistir rapidinho. O jogo chega agora no dia 24 de abril de 2020. Bonitinho o jogo. Vale a pena. Eu acho que vale a pena pra quem curte aquele joguinho em pixel. Arte. Pixel arte. Olha aí. A Kings estão tornando a ideia pra você que tem... Vai passar folia aí pela rua. Vai passar em casa. Vai viajar. De cartões de memória. Pra cada um pro seu tipo de função. Tá? Tem mais rápidos pra você ter mais capacidade. Velocidade de leitura e tal. Cada um pra que você tenha aí. Pra foto, música, pra guardar dados. E assim vai. Tá ok? Pra botar lá teu jogo no mobile. E assim vai. Tá ok? São três tipos que eles têm padrão. Que é o Select, o Go e o React. São três tipos de cartões de memória da Kingson. A Samsung oferece quatro dicas para o seu carnaval. Baseado em cima dos modelos A71, A51, Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Plus. Você tem várias dicas aqui pra você fazer uma produção de carnaval bacana. Gravando vídeo e tudo mais. Mas não vamos esquecer que não dê bobeira com seu celular na mão durante o carnaval. Pois ele pode ir para outro bloco. Se é que você me entende. E pra acabar, já que nós estamos no clima de fria, no clima de alegria, no clima de carnaval. Nada melhor do carnaval do que Chota da Cama! É isso aí, galera. O Marcelo Tavares da BGS pirou e trouxe diretamente do Japão pra Avenida Sapucaí. Chota da Cama! É isso aí. O cara vai estar aí no Rio de Janeiro curtindo o carnaval junto com o Marcelo Tavares, que é um carnavalesco de show. Ele curte mesmo porque ele desfilama o Nino dos Viradores na Acadêmicos do Sucesso e Acadêmicos do Cubango. É, Marcelo Tavares corre muito no carnaval, gente. Acompanhe o cara pra vocês verem. Ele deve postar fotos dele do Chota na Cama no carnaval. Eu desejo a todos um bom carnaval. Eu volto na quarta-feira com o Momento Nas Nerds. Eu vou publicar algumas coisas durante o feriado. Mas até lá eu espero que vocês curtam a folia de Momo. Curtam a alegria do carnaval. Curtam os blocos, os bailes, o sofá, a cama, a leitura, os videogames. Façam o que vocês quiserem. Mas antes de mais nada, respeitem os outros. Não criem confusão, não bebam demais. Jamais dirijam depois de beber. E sejam felizes porque é isso que a gente quer. Beijos. Eu fui. Bom carnaval para todos. Tchau. 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 Tchau.